Lina Lina E Lina E Lina Lina Hoje A Bchainけ Marfil Lina Seu wil Lina Lina Eu não faço o decor, não me mexo no outro Minha vasilha amarela, não me bota pra perto Pra manter gente se amar, pra lá onde o desanjo Minha vasilha amarela, não me bota pra perto Pra manter gente se amar, pra lá onde o desanjo